Mãe é mandinga, meu parquinha falou, a poeira é mãe, é mandinga, meu parquinha falou, a poeira é mãe, é mandinga. Mãe é mandinga, meu parquinha falou, a poeira é mãe, é mandinga, minha parquinha falou, a poeira é mãe, é mandinga. Cepatia falou, capoeira é mãe, é mandinga Leva a minha pavô, capoeira é mãe a mandinga Mãe a mandinga, mãe a mandinga Mãe a mandinga, mãe a mandinga Mãe a mandinga, mãe a mandinga Mãe a mandinga Mãe a mandinga Mãe a mandinga Angola, mandinga de Angola Angola, Angola, no embaraço de Angola Angola, Angola, 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 Angola